E olha, quem tomou a vacina contra a covid-19 deve esperar 14 dias para se vacinar contra a gripe. E o Ministério da Saúde ampliou a campanha contra a influenza para toda a população acima dos 6 meses de idade. Agora, postos de saúde em todo o Brasil podem vacinar todos os públicos contra o vírus H1N1. A 23ª Campanha Nacional de Vacinação contra a Influenza, promovida pelo Ministério da Saúde, contempla toda a população a partir de 6 meses de idade. O Ministério da Saúde estima que 79 milhões e 700 mil brasileiros serão imunizados, já que foram produzidas 80 milhões de doses pelo Instituto Butantan. Em Brasília, muitos buscaram as doses disponíveis. Vimos na TV, aí a gente viu que estava abrindo para todo mundo, os pequenos já tinham tomado, só faltavam os maiores, né? Então já aproveitei e trouxe todo mundo. Segundo o Ministério da Saúde, aqueles que já se vacinaram contra a Covid-19 devem esperar pelo menos 14 dias para se imunizarem contra a gripe. Eu sou muito alérgica, assim, aí o pessoal fala que sempre reforça, né? Para você não ficar muito gripado, muito doente, aí eu acredito. Obrigada. 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 Obrigada.